E aí, meus queridos! Seja muito bem-vindo à correção das questões de matemática da prova da PM São Paulo de 2022, aplicada pela banca VUNESP. Prova para o cargo soldado é uma prova de nível médio. Fica comigo até o final, tem várias dicas, várias sacadas para você ver o que a VUNESP está mandando a partir deste ano de 2022, beleza? Mas muito bem, antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e confira também o nosso curso de matemática da banca VUNESP. Seja para a PM São Paulo, nível médio ou nível superior, tem lá no nosso site, é só acessar ciênciaexata.com. Show de bola, vamos começar! Como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que prestam serviços há 19 anos para esse estado. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para esse estado e o número total de servidores desse grupo é 2 quintos, conclui-se, corretamente, que os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos são em número de... Show de bola, queridos, que estão envolvendo razão e proporção. Razão é a mesma coisa que divisão, então nós temos a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos. Há 20 anos nós temos em cinza do gráfico, representando 160, então 160 vai ficar no numerador, sobre, agora nós temos o denominador e o número total de servidores, então total eu posso chamar de T. Ele disse que isso é igual a 2 quintos, então é só igualar a razão dada a 2 quintos. Muito bem, pela proporção dada, resolvendo a equação, vamos encontrar, portanto, o total. E ele quer saber os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos. Então, o que está faltando no nosso gráfico. Muito bem, resolvendo a nossa equação, temos, multiplicando cruzado, 2t é igual a 160 vezes 5. Então, 2 está multiplicando, passou dividindo, então 5 vezes 160. Dividido por 2, não multiplica ainda para simplificar. Então, temos 160 por 2, nós temos 80. 5 vezes 80, 400. Como tudo deve fechar 400, e nós já temos 160 com 30, então é só descontar quanto. 160 mais 30 de cabeça dá 190, então menos 190, teremos 210. Portanto, temos 210 servidores que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos, como solicitado a alternativa correta, C e ciência exata. Muito bem, turma, vamos seguir. 22. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5m, 1m e 2m. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total A. Muito bem, turma, inicialmente vamos calcular a capacidade total do reservatório. Para isso, vamos calcular o volume do prisma reto retangular. E nesse caso é bem simples, é só multiplicar as três dimensões dadas, comprimento vezes largura vezes altura. Então, vou multiplicar 1,5 vezes 1, vezes 2. 1,5 vezes 1, temos 1,5 vezes 2, 3. 1m vezes 1m vezes 1m vezes 1m, 1m³. Como nós temos a capacidade em litros, vamos passar aqui o nosso volume para litros. 3m³. De 1m³ para litro, eu multiplico por 1.000, porque 1m³ possui 1.000 litros. Então, nós vamos ter 3.000 litros, que é a capacidade total do reservatório. Então, como há 1.500 litros, corresponde da sua capacidade total, então é só fazer a razão. 1.500 em 3.000 nós vamos ter... Eu posso cancelar 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. E tenho 15 sobre 30. Também posso simplificar tudo por 15, vai facilitar. Então, temos 15 por 15, 1. 30 por 15, 2. 1,5 é a mesma coisa de 0,5, fazendo a divisão. Então, temos a resposta B. De boa questão. Show de bola? Vamos seguir. De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro e, no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021. Muito bem, turma. A questão clássica da Vunesp é envolvendo equação do primeiro grau. Então, temos o seguinte. Ele já disse que o total de armas recuperadas nos meses em questão é de 1.717 unidades. Vamos anotar os dados dos meses em questão. Temos agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro. Temos o seguinte. O número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro. Eu sei qual é a quantidade de armas recuperadas em outubro. Eu vou chamar de x. Então, muito bem. Então, nós temos setembro foi 167 unidades maior do que x. Então, setembro será x mais 167. Também temos o seguinte. No mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos do que no mês de setembro. Então, para o mês de agosto, é só a gente pegar o total de armas de setembro e retirar 99. x mais 167 menos 99. É só fazer 167 menos 99. Só se menos 100 seria 67 mais 1, 68. Então, x mais 167 menos 99 será igual a x mais 68. Concorda comigo? Ele quer saber o total de armas recuperadas em outubro. Em outubro, nós temos de caro o valor de x. Se tudo deve fechar 1717, somando os três meses, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter o resultado 1717. x com x com x temos 3x mais 68 com 167, 8 com 7 dá 15, vai 1, 1 com 6, 7 com 16, 23. Então, 3x mais 235 é igual a 1717. Resolvendo a nossa equação, temos 3x é igual a 1717. está somando 235, passou subtraindo. Fazendo 1717 menos 235, temos 7 menos 5, 2. Aqui não dá, vai pegar emprestado esse 6 e esse 11. 11 menos 3, nós temos 8. 6 menos 2, 4. Baixo 1. 1.482. Como o 3 está multiplicando, passa dividindo. 1.482 dividido por 3. Nós temos quantas vezes o 3 cabe, 1 é menor, pegamos o 14, no 14. Agora, nós temos 4 vezes 3, dá 12, o resto é 2, abaixo 8. 28 por 3 dá 9, vezes 3, 27, o resto é 1. Baixamos o 2, abaixou o dividido, 12 por 3, 4. Então, temos 494, é o nosso x. Já é a resposta, outubro de cara é o x, então, 494 armas, alternativa A, de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. 24. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos, enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para um cargo B, no mesmo concurso, foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Muito bem, questão envolvendo média aritmética. Lembramos que a média aritmética nada mais é do que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, temos a média aritmética das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos. Então, a soma das medidas, ou seja, a soma das idades das pessoas que fizeram para o cargo A dividido, se são 27 aprovados, 27 idades, nós temos que a primeira média é de 26 anos, então, vamos igualar a 26. Em seguida, ele disse que a média simples dos 23 aprovados para um cargo B no mesmo concurso foi de 31 anos. Então, a soma das idades fizeram para o cargo B dividido. Se são 23 aprovados, são 23 idades, isso resulta em 31 anos. Muito bem, ele quer saber a média aritmética simples das idades dos aprovados. Os aprovados eu tenho que considerar nos dois cargos, concorda comigo? Então, a média das idades dos aprovados, a média que eu indico com x em uma barra, será a soma total das idades dividido pelo número total de aprovados. A soma total eu consigo encontrar multiplicando cruzado em cada uma. Nós vamos ter a soma total das idades para o cargo A, é só multiplicar 27 vezes 26. Então, multiplicando 27 vezes 26, nós vamos ter o seguinte, 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16, saltamos uma casa, 2 vezes 27, 54. Então, aqui nós temos 2, 10, vai 1, 2, 7, 702. 7, 702 multiplicando cruzado, temos a soma dos aprovados para o cargo B. Então, fazendo 23 vezes 31, 23 vezes 31, vai dar 23, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 6, somou tudo, 3, 11, vai 1, 7, 713. Agora, eu já consigo encontrar a soma total das idades. É só somar 702 com 713. Então, 702 com 713, temos 5, 1, 14, 1.415, dividido pelo total de pessoas, pelo total de aprovados, que nós temos 27 com 23. Isso aqui dá 50, dá para fazer de cabeça. Fazendo a divisão, 1.415 dividido por 50. Então, pegamos aqui o 14 é menor, 141. Quantas vezes o 50 cabe em 141? Duas vezes, 2 é 50, dá 100. O resto é 41. Abaixamos o 5, abaixou de vida. Quantas vezes o 50 cabe em 415? 8 vezes, 8 vezes 50 dá 400, o resto é 15. Tocamos um zero e uma vírgula. 150 dividido por 50, 50 cabe 3 vezes, 3 é 50, 150. Pronto, temos a resposta, 28,3 anos. 28,3 anos, a alternativa correta. A de aprovação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. 25, de um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B. E o restante, 187,50 reais, foi depositado em um investimento. A diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A é de... Muito bem, turma, mais uma questão envolvendo a equação do primeiro grau. Então, nesse caso, ele não diz qual é o valor total disponível. Então, esse valor total eu posso chamar inicialmente de x, eu não sei. Muito bem, ele falou que a quarta parte desse valor foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Então, de um compromisso A, foi a quarta parte do total, ou seja, o total dividido por 4. Com a metade do que não foi utilizado. Ele não utilizou o quanto do total. Ora, se eu considerar o total sendo dividido em 4 partes, ele utilizou apenas uma daquelas 4 partes. Então, se ele utilizou uma das 4 partes que ele não utilizou, nós temos 3 quartos do total, ou seja, o que ele não utilizou foi 3 quartos de x. Muito bem, ele disse que com a metade disso, ou seja, eu tenho que calcular para o compromisso B, a metade do que não foi utilizado para o compromisso A. E nós sabemos que a metade de alguma coisa é aquela coisa dividido por 2. Então, a metade de 3 quartos de x é só fazer 3 quartos de x dividido por 2. Nós temos divisão de frações. Eu pego a primeira, 3 quartos de x, e multiplico pelo inverso da segunda. Como embaixo do 2 nós temos 1, o inverso de 2 fica 1 sobre 2. Pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2, 1 sobre 2. Multiplicação de frações é só multiplicar numerador vezes numerador, 3x vezes 1, 3x. Denominador vezes denominador, 4 vezes 2, 8. Então, para o compromisso B, nós temos 3 oitavos do total. Em seguida, temos o restante, R$ 187,50, foi depositado em investimento A. Aliás, em investimento, tem um ponto final ali. Então, é um investimento. Então, no investimento, nós temos R$ 187,50. Muito bem, turma. Agora, nós precisamos encontrar o valor de x. Porque ele pede a diferença entre o valor que foi investido, nós já temos esse resultado, e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A. Está em função de x, então nós precisamos daquele total. Podemos fazer de duas formas. Vamos ver qual é a mais fácil. A mais óbvia delas seria o seguinte, eu poderia pegar o total que é x. Como tudo deve fechar o total x, eu posso somar x sobre 4, com 3 oitavos de x, com 187,50, e igualar, tem que fechar x, igualar x. Ou ainda mais fácil. Com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B. Ficou a outra metade, ou seja, a outra metade que também é 3 oitavos de x foi o restante, que é 187,50 reais. Então, a forma mais fácil seria pegar 3 oitavos de x e igualar 187,50 reais. E daí, a gente encontra facilmente quem é o valor do x, concorda comigo? Multiplicando cruzado, nós temos 3x é igual a 8 vezes 187,50. Então, 3x será igual, multiplicando, nós vamos ter 8 vezes 0,0, 8 vezes 5,40, vai 4. 8 vezes 7,56, com 4, temos 60, vai 6. 8 vezes 8,64, com 6, nós temos 70, vai 7. 8 vezes 1,8, com 7,15. Como eu tenho duas casas, aqui temos que andar duas casas. Então, temos 1.500, posso escrever apenas 1.500 sem aquela vírgula, então 1.500 reais. Muito bem, então, se 3x é igual a 1.500, o x só pode ser 1.500 dividido por 3. 1.500 dividido por 3, nós temos 500. Muito bem, agora a gente já consegue substituir e encontrar quanto ele gastou com o compromisso A. Então, se o x, que é o total, é 500, fazendo 500 dividido por 4, vamos substituir aqui. 500 dividido por 4, 250, 125. Divide por 4, você divide por 2, duas vezes, de cabeça fica bem fácil. Então, a diferença entre o que foi investido, que é 187,50. A diferença é menos, 187,50 menos 125 reais, que foi quanto ele gastou com A. Nós vamos ter 50 centavos, 7 menos 5, 2, 18 menos 12, 6. Então, 62 reais e 50 centavos é a nossa resposta. Alternativa D, de dedicação. Show de bola, queridos, vamos para a próxima questão. 26. Considere que, no estado de São Paulo, uma alqueide paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem área equivalente em hectare A. Muito bem, turma. Nós devemos calcular quanto é 200 alqueires paulista em hectares. Inicialmente, nós devemos passar aqueles 200 alqueires para metros quadrados, concorda comigo, porque ele disse que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, precisamos da unidade em metros quadrados. Ele disse que um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Então, se um corresponde a 24.200, 200 é só a gente multiplicar por 24.200. Aqui vai ficar fácil. Primeiramente, eu faço 2 vezes 242. Nós vamos ter 484, seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Passei de alqueires para metros quadrados. E agora é só passar para hectares. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então, para passar de metros quadrados para hectares, é só dividir por 10.000. Então, para dividir isso por 10.000, é só andar com a vírgula. 10.000 possui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é só andar com a vírgula aqui, 4 casas para a esquerda. Então, dividindo aqui por 10.000, nós vamos passar para hectares. Então, andando com a vírgula 4 casas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, ficou aqui 484. Temos 484 hectares. A abreviação é H, se eu não me engano. Então, 484 hectares, alternativa E. De exata. Muito bem, vamos seguir. O gráfico a seguir, elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021 pelas polícias do Estado de São Paulo. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdade que... Muito bem, turma, nós temos aqui um gráfico de barras empilhadas. Então, nós já podemos colocar as porcentagens. Então, nós temos em flagrante para o mês de outubro, nós vamos ter 80% das prisões em flagrante. 80%. Com o mandato em outubro, nós vamos ter o restante. Então, aqui nós temos 20%. Em setembro, nós temos de zero, aqui está passando um pouquinho de 60%. Entre 60 e 80, eu posso estimar 70. Estaria aqui no meio. Um pouquinho mais, eu posso colocar 75% aproximadamente, que foi estimado, certo? E o restante, como é o complemento, tem que fechar 100%, só pode ser 25%. Muito cuidado, porque ele não disse qual é o número de prisões efetuadas em outubro e qual é o número de prisões efetuadas em setembro. Nós temos apenas as porcentagens. Então, eu não posso, por exemplo, dizer que em flagrante, no mês de outubro, nós tivemos mais prisões do que no mês de setembro. Só olhando de 80% aqui para 75%, fazendo essas comparações, porque essa porcentagem será relativa. Não temos o dado do total de prisões efetuadas, beleza? Então, vamos lá. Letra A, nós temos o número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante em outubro. Nós não podemos comparar aí os meses diferentes, porque não temos o total de prisões em cada mês. Então, eu já posso desconsiderar a letra A. Letra B, o número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número total de prisões feitas em outubro. Meses diferentes, então, não posso comparar esse número total. Não temos esse dado. C, em outubro, o número de prisões comandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Nesse caso, estamos falando do número de prisões de um mesmo mês. Então, se, por exemplo, for X, esse número de prisões, eu posso comparar 80% de X com 20% de X, certo? É o mesmo total ali para aquele mês. Então, vamos lá. Em outubro, o número de prisões comandado, que nós temos comandado, 80%. Então, será que 80% correspondeu a... Ele disse aproximadamente? Simplesmente porque a gente pode considerar um arredondamento aqui para aqueles 80%, né? Então, não tem problema ele citar aproximadamente pelo fato que isso é uma medida contínua da barra. Então, nós temos... Correspondeu a 25% do número de prisões em flagrante. Então, vamos calcular 25% do, em matemática, vezes, né? Em flagrante, nós temos, em sins, 80%. Será que 25% de 80% resultará em 20%? Vamos calcular. Então, posso cancelar esse zero com esse zero. E eu vou ter 25 vezes 8. Vai dar 160 com 40, que dá 200 sobre 100 vezes 10. Nós temos 100 seguido de um zero. Posso cancelar esse zero com esse zero. E temos 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Então, de fato, o número de prisões comandado, que é 20%, de fato, representa 25% do número de prisões em flagrante, conferindo a alternativa, portanto, correta a alternativa C. Vamos verificar por que a D e a E estão incorretas. Em setembro, o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões comandado. Muito bem. Então, temos o seguinte. Vamos calcular 125% do número de prisões comandado. Então, 125%, então, sobre 100, do, vezes o número de prisões comandado. Comandado em setembro, nós temos 25% do total. Então, isso tem que resultar no número de prisões em flagrante, então, na porcentagem do total, que é 75%. Muito bem. Então, nós temos 125 vezes 25 no numerador. Multiplicando 125 vezes 25, nós temos 625. Saltamos uma casa. Então, 250. Somamos tudo. 5, 2, 11, vai 1, 3. 3.125, isso sobre 100 vezes 100, 100 seguido de 1, 2, 0. Então, posso simplificar tudo por 100. E quando eu simplificar tudo por 100, fica fácil. É só andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Vou dividir por 100, ando uma, duas casas para a esquerda, uma, duas casas para a esquerda. Então, aqui ficou 31,25 sobre... Eu quero um denominador senha, então, é por isso que eu estou fazendo exatamente isso. 31,25 sobre 100 é 31,25% do total lá de setembro. E não resultou em 75%, que é o que temos em flagrante. Então, está incorreta. E, o número de prisões comandado feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões comandado feitas em outubro. Muito cuidado ao olhar apenas para 20% e 25%. Lembre-se, os meses são diferentes. Nós não temos qual é o número de prisões em cada mês. Então, de cara, eu já posso descartar a alternativa E, assim como descartamos as alternativas A e B, certo? Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 28. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então, apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então, apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Muito bem, turma, nós temos os seguintes dois grupos de soldados A e B que participarão de um curso de formação em dois dias. Então, nós temos o primeiro dia e também o segundo dia. Vamos anotar os dados. Então, temos o primeiro dia e no segundo dia. Então, temos o total também de participantes, obviamente que são os soldados participantes dos dois grupos A e B. Então, até posso dizer que esse total é X, lembrando que esse X será a soma dado pelas somas dos participantes dos dois grupos A e B. Muito bem, ele disse o seguinte, no primeiro dia participarão 100 desses soldados. Então, no primeiro dia 100 desses soldados. E no segundo dia, nós temos o complemento, né? Se eu já tenho 100 soldados, então, no segundo dia tem que ser o total menos 100. Concorda comigo? Muito bem, ele disse o seguinte, no segundo dia participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Então, é exatamente isso, X menos 100. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então, apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Então, no primeiro dia, nós tivemos 100 participantes. Concorda comigo? Então, se eu pegar os participantes, 100% dos participantes do grupo A, 100% de A é A mesmo, né? Mais 75% do grupo B, 75% na forma decimal fica 0,75. Isso tem que fechar os 100 participantes do primeiro dia, né? Então, eu posso igualar 100. Depois, temos o seguinte, por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então, se eu tiver B, então, apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Do curso nesse dia. Então, nós vamos ter 50% de A, que é 0,5 na forma decimal, mais todos os participantes do grupo B, né? 100% de participantes do grupo B. Então, eu posso também igualar isso a 100. Ele quer saber, em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia. Então, eu posso calcular qual é a soma total de soldados, que é A mais B, que eu vou encontrar resolvendo o sistema de equações. E daí, como eu vou ter o total, eu já tenho 100, é só diminuir para encontrar no segundo dia. Concorda comigo? Muito bem. Então, como tudo é igual a 100, eu posso igualar A mais 0,75B a 0,5A mais B, usando substituição, né? Se tudo é igual a 100, eu posso igualar. Então, A mais 0,75B é igual a 0,5A mais B. Nós vamos ter o seguinte, eu vou deixar do lado esquerdo somente o A e comparar com o valor do B. Então, do lado direito da nossa equação, eu vou deixar somente o B. Então, meio A está somando, passa subtraindo, então vai ficar menos meio A, que é igual a B. 0,75B está somando, passa subtraindo. A esquerda, lembre-se, eu vou deixar o que acompanha o B. Eu tenho A, que é a mesma coisa de 1A menos 0,5A, então é meio A, né? 1 menos meio é meio, meio A. 0,5A é igual 1B menos 0,75B. Lembre-se que aqui é 1, né? É 1 menos 0,75, nós vamos ter 0,25. Então, eu tenho 0,25B. Meio A está multiplicando, se meio está multiplicando A, passa dividindo 0,25B dividido por 0,5. Divisão com vírgula igual às casas, elimina a vírgula. Então, se eu tenho 0,25 duas casas, aqui nós temos duas casas, posso eliminar a vírgula. Quantas vezes o 50 cabe em 25? Não dá. Colocamos um 0, 0 e 1 vírgula. Agora sim, 5 vezes 50 dá 250. Então, temos 0,5. Então, eu posso concluir que o A é 0,5B. Poderia dizer também que o A é a metade do B. Concorda comigo? Então, lá onde tem o B, eu posso trocar. Lá onde tem o A, eu posso trocar por 0,5B. Concorda comigo? Qualquer uma das duas equações. Então, eu vou substituir na primeira. Na primeira, nós temos A mais 0,75B. é igual a 100. Se o A é 0,5B, então, 0,5B no lugar de A mais 0,75B é igual a 100. Resolvendo agora a equação do primeiro grau, temos 0,5 mais 0,75. É a mesma coisa de 0,50. R$ 0,75B é igual a 100. Então, o B será 100 dividido por 1,25. Fazendo as contas, 100 dividido por 1,25 igual às casas. Elimina a vírgula. Então, quantas vezes ali o 125 cabe no 1,000? 8 vezes, né? 8 vezes 125, 8 vezes 100, dá 800. 8 vezes 25, 200. Então, vai dar 1,000. O resto será 0. Abaixo, 0 coloca do outro lado. Então, o B será igual a 80. Se o B é 80, meus queridos, o A vai ser quanto? Ora, se o A é a metade do B, então, é só substituir o B por 80 aqui. Então, o A é 0,5 vezes 80, que é 40, né? 1,5 vezes 80 é a mesma coisa. Metade de 80 também dessa forma, que é 40. Então, se o A é 40 e o B é 80, então, o total nós temos de participantes 40 para o grupo A, 80 para o grupo B. Então, o total de participantes nós vamos ter 80 com 40, 120. Então, esse que é o nosso x, concorda comigo? 120. Então, no segundo dia, nós vamos ter 120 menos 100. 120 menos 100, nós sabemos que é igual a 20. Então, resposta alternativa B, de boa questão. Show de bola? Vamos para a próxima. Meus queridos, eu vou pausar o vídeo e continuar na parte 2. Não quero que fique muito extenso, beleza? Aguardo vocês. Até lá! Tchau! Tchau! Obrigado.